Nossa, hoje o dia tá muito... E o que que você pediu pra mim? O que que você quer fazer? Você quer entrar na piscina? Então hoje... A gente vai entrar na piscina porque tá muito calor. Tá todo mundo preparado. Olha isso, ela tá pra sentar pra sentar. Eu falei, Manu, espera só pra começar o vídeo antes de você se molhar inteira. Não, eu quero já dar um pulão. O outro já tá preparado pra dar um pulo. Calma aí, calma aí, calma aí. Já que hoje é um dia de piscina, se você que tá assistindo a gente, for novo no canal, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho da notificação e compartilha com 3 amigos. Isso aí, pessoal. Então se você for novo, se inscreve pra estar ajudando a gente. E eu quero saber quem vai ser a primeira pessoa a pular nessa piscina. Mas calma, calma. Você vai entrar por onde? Por aqui? Ou você vai entrar pulando? Eu vou entrar por aqui. E o Arthur vai entrar pulando. E você vai entrar como? Pulando? Não sei, gente, porque tá sol, só que a água é muito gelada. Hum, só que o pessoal tem muita coragem. O pessoal aqui não tá nem aí pra isso. Então bora, vai. Quero ver. E você vai entrar pulando. E você, Manu? Tá bom. Tá bom. Agressividade. Em mim não pode porque eu tô com a câmera, hein? Não pode, não pode. Olha só nas pernas. Ah, tá boa a água. Tem uma pessoa ali que pulou sem boia, mas que no último vídeo que a gente gravou, passou um sufoco. Mas ó, tá treinando. Depois do vídeo a gente treinou muito e a Manu tá muito melhor, né Manu? Tá nadando bem melhor, né? Sim. Ó, como eu falei pra vocês... Opa! Ó, como eu falei pra vocês, a piscina aqui, gente, ela é muito grande, então... Manu tem que saber nadar. Já o Arthur já é um profissional, né? Da natação. Ele ali, ó, já. Ela vai lá pro fundo, ó. Nossa! Quero ver se você chegar lá no fundo, se você encosta o dedo lá no fundo da piscina. Ah, eu encosto. Então eu quero ver, vai. Vai lá no fundo, eu nunca vou saber se ele encostou. Eu nunca vou ter certeza, né? Nunca mesmo. A não ser que eu pegue a câmera aqui, que é a prova d'água e vou lá no fundo. Deixa eu pegar isso daqui, esses dois, e veio uns amigos aqui da Manu e eles estouraram o resto das boias que tinha aqui em casa, eu não sabia, eu descobri isso. Aqui tinha um milhão de boias e veio um moleque que tinha um dentinho poderoso e estourou todas. Como pode isso? Em um dia ele estourou, acho que foram quatro. Então, ó, deixa eu jogar tudo isso aqui, tudo não, né? Pouco, tem que comprar mais. Nossa, que isso. A Júlia vai dar aquela famosa entrada, e aí? Porque eles já molharam inteira, agora que quase eles ficaram jogando água em mim, né? Não dá no mesmo. Ó, a Manu já tá com a boinha ali, do carro. Ó, essa boinha é das antigas, hein? Bom, troquei de câmera e agora eu vou mostrar como que você entra nessa piscina. Posso mostrar? Vou mostrar como é que você entra na piscina. Quer ver, Manu? Oxe, o que você tá fazendo aí? Tá, eles são óculos. Sai de perto, hein, galera. Faz tempo que eu não dou um mortal. Tem uns anos já que eu não dou um mortal. Tô vivo. Tem que parar! Ah, como é que você pode guardar? Então vai lá, mostra como te dar um mortal. Cadê o mortal? Tô esperando até agora. mentiu cara você mentiu tô até agora esperando o mortal dele cadê o mortal não aconteceu não aconteceu vem mano vem olha como tá nadando super bem tomou só um pouquinho de água né só um pouquinho eu me pego ai oi eu quero ir lá no rádio e mergulhar com a câmera você quer ir lá no rádio mergulhar junto com a câmera então vamos então vamos então vamos primeira vez que ela vai fazer ela vai sozinha aqui ó só uma pereia tá nadando muito toma câmera toda sua gente minha vez de dar um super fundo então vamos embora é muito difícil é pronto vai Agora vem cá, vamos ver você lá embaixo Gente, deu muito certo Agora você vai aqui no fundo Aí eu vou segurar a câmera E você vai segurando na minha outra mão E eu vou estar mergulhando, tá? Tá bom, então a gente vai mergulhar junto Uh, essa eu quero ver Gente, agora eu vou mergulhar E vou ir lá no fundo Você vai encostar no fundo, mas ó Você tem que encostar e tem que filmar Que você encostou lá no fundo Não se esquece que quando chegar lá no fundo Você tem que olhar pra ver se está filmando Então vai Um, dois, três e... Gente, eu cheguei aqui Vou mostrar agora Tem alguma coisa que cai lá no fundo Não, eu vou ir buscar pra ver É uma planta Pessoal, então agora eu vou partir do meu óculos Porque... O óculos de adulto Ela está precisando de um óculos, né? É, tem que comprar Óculos de enxergar Que ela já quebrou o dela, né? Mas quem quebrou foi o Arthur O Arthur quebrou o meu óculos gigante Aquele óculos sabe pra quando você não enxerga muito bem? Óculos normal, sabe? Não óculos de piscina Droga Meu, como pode? A Manu gostar muito desse óculos Colocou o contrário Tá o contrário? Tá Tia, você deixou muito apertado Mas tem que ser, Manu Tem que ser muito apertado Vai, coloca pra ver se agora vai estar certo Ai, Tia Tá certo? Meu Deus Eita Puxa vida Agora foi Agora foi Tá apertado Não vai entrar água aí dentro Agora a gente pode conversar lá embaixo do mar Agora foi Ai, eu vou ser apertado Mas ele Óculos é apertado mesmo, Manu Tem que ser apertado pra não entrar água dentro do olho 1, 2, 3 E vai Segura Eu tinha a segurança Manu, você não precisa tampar o nariz É só você não puxar ar É só você afundar Agora você vê onde é que você não precisa tampar o nariz Olha o que tá acontecendo aqui O que você tá fazendo aí, mocinha? Tomando um sol E bora, bora voltar aqui pra piscina Que tá muito divertido Meu Deus, eu tô muito cansado Sério, mano, nossa, tô acabado De tanto que a gente tá brincando aqui A gente tá brincando de muita coisa na piscina, mano É muito legal brincar na piscina Não é legal brincar na piscina? Não é legal? Sim É legal? É muito legal Eu tô muito, muito, nossa, tô muito cansado Manu, conta pra gente Por que que você saiu da piscina? Que eu se machuquei Você se machucou? Gente, a Manu se machucou na piscina E foi um desespero A gente foi desesperada Porque ela começou a chorar, né, Manu? Você chorou? Doeu muito? Aí depois eu saí, tomei banho, né? Aí agora tá melhorzinha, né? Agora a gente se trocou E a Manu vai brincar agora, né, Manu? Tá boa, pra próxima Manu, então como você se machucou Acho que você não vai poder brincar na rua, né? Sim, Manu Ah não, mas na rua tô melhor, né? Pra ir brincar na rua tá melhor Esperta Mas pessoal, é que já faz um tempinho Mas tadinha ela bateu aqui, ó Sim, a gente deu um banho A gente deu um banho nela Aí melhorou Melhorou, passou Agora pode ir pra rua, né? Então pessoal, esse foi o nosso dia na piscina Foi muito divertido Sim, foi muito legal A gente brincou demais Espero que vocês tenham Gostado do vídeo, né? Porque foi um vídeo muito divertido Já deixa o like aí pra gente saber Se vocês gostaram do vídeo Exatamente E comenta também se você quer mais vídeo E que vocês tenham novo do canal Se inscreve, deixa o like e compartilha E ativa o sininho da notificação E compartilha com o sininho cabelo Isso aí, pessoal Então, um beijo Um beijo E agora a Manu vai se encarar Você melhorou, né? Calma, melhorou? É, sim Não tá mais doendo Ah, olha isso Só pra sair da piscina Então, então, tchau